Agora, nós vamos falar de um caso raro na medicina. De vez em quando, a vida nos surpreende com fatos que desafiam as regras da natureza. Por exemplo, a chance de alguém resistir a uma parada cardiorrespiratória de mais de 10 minutos é quase nula. Então, como uma pessoa consegue driblar a morte após ficar 50 minutos com o coração parado, Ana Hickman? É algo incrível, César. Esse foi o drama vivido por um homem que já enfrentava problemas cardíacos quando apagou bem diante do hospital. Ele sobreviveu e criou uma relação de pai e filho com o médico que o salvou. Acompanhe agora na reportagem emocionante da Elaine Cortez. Dia normal. Eu acordei, tinha um exame para fazer. E aí eu saí para ir embora. Todos os dias, as pessoas acordam imaginando que será mais um dia comum. Até que o imprevisível acontece. Ele tinha que fazer um exame, como era de rotina. A gente se propôs até ir com ele, né? Porque a gente sempre quis acompanhar, mas na verdade ele sempre foi muito independente, assim. Aí eu fui trabalhar, meu menino foi trabalhar e ele acabou saindo depois. É assim que começa a história de um novo Luciano, o caminhoneiro paulistano de 51 anos, que escapou da morte muitas vezes. No passado, ele já havia sofrido dois infartos e havia acabado de sair do hospital sozinho depois de alguns exames naquela manhã. Aí foi nessa hora que eu desmaiei. Passou uma moça que trabalha no hospital, ela é, acho que é médica, não sei. E ela disse que quando ela passou por ele, ele estava sentado no banco com os documentos no colo, o celular aberto. Aí ela achou estranho, ela passou, aí quando ela deu uns dez passos mais ou menos, ela olhou para trás, aí disse que ele já estava caindo, já roxo no banco, né? Luciano teve uma parada cardiorrespiratória na porta do Instituto do Coração, em São Paulo. Aí começou a juntar médico, começou a juntar. Aí disse que foram um total de 14 médicos fazendo massagem cardíaca. Aí disse que parava e acho que a gente perdeu. E massagem cardíaca, massagem cardíaca. Aí até que parece que na terceira vez, não sei se era o rapaz do SAMU ou era um bombeiro, que falou assim, vamos tentar mais uma vez, né? E foi aonde ele voltou. Ele foi atendido por estudantes e residentes que trafegam por aqui. Começou a ser reanimado lá e veio para o Instituto do Coração. O coração de Luciano parou por quase uma hora. Muito tempo, né? Fiquei surpreso mesmo, nem eu acreditei. Pacientes que tem mais de 10 minutos já levam um alto risco, né? De morte cerebral e ele 50 minutos. Chegou para nós em estado muito grave. Entre a vida e a morte, foi o que a família soube do estado de Luciano. As pernas já tremeu, já fiquei em choque assim. As estatísticas mostravam uma mínima chance de sobreviver sem sequelas. Mas a medicina não é uma ciência exata. Foi difícil, muito. Você pensa em tudo, medo você fica. O coração de Luciano estava quase em falência. Ele precisava de um transplante. Todo dia era assim, era uma manhã incerto, né? A gente nunca sabe o que ia acontecer. Foi agoniante, agoniante. Chegava o helicóptero lá, a gente ficava desesperado na janela olhando, né? Porque poderia ser, né? Era sempre uma esperança, né? Ele pousava e a gente já ficava no vidro lá. Meu Deus, será que é o dele? Será que é o dele, né? De acordo com o Ministério da Saúde, a quantidade desse procedimento diminuiu nos últimos anos. Em 2019, foram 349. Em 2020, o número caiu para 282. E no ano passado, foram realizados 283 transplantes de coração. A conscientização da população é um fator primordial. Muitas pessoas não querem doar órgãos, então isso torna mais difícil, torna mais complicada a espera de um paciente que muitas vezes está no limite. A espera ficou mais longa. Em dezembro de 2020, 359 pessoas aguardavam por um transplante de coração. No mesmo mês de 2021, este número subiu para 392 pacientes. E em janeiro deste ano, já são 393 pessoas na fila. Uma espera de aproximadamente sete meses e meio, segundo o Ministério da Saúde. No caso de Luciano, a vontade de viver mais uma vez foi desafiada. Ele aguardou cerca de três meses para o coração. E nesses três meses, ele evoluiu em nova parada cardiorrespiratória, cerca de 20 minutos. Novamente, Luciano foi reanimado. Aí até que o dia que veio, aí o doutor César ligou, eu estava indo almoçar ainda no serviço. Ele, Elayne, tem uma notícia. Aí eu, pode falar, minhas pernas já começaram até a tremer. Aí, eu acho que chegou o coração, hein? Luciano recebeu o coração. E daqui a pouco ele já vai voltar a dirigir. E Deus quiser, é nóis. E depois de sete meses internado, finalmente voltou para casa. Depois que fez, eu não acreditei. Passa um filme na cabeça da gente, né? De tudo, né? Desde o começo, quando ele começou a passar mal e tudo. Depois de mais da metade de um ano juntos, a relação médico-paciente ultrapassou o leito do hospital. Tudo firme? Tudo bom? Foi como um pai para mim. Ele fez, me ajudou. Eu sou eternamente grata a todos eles. Todos, todos, sem exceção de ninguém. O pessoal deu muita força. É gratidão mesmo, eterna. Eu costumo chamar que ele é o meu filho. Nós ficamos sete meses juntos. A gente conversava por telefone todo dia. Então, foi um caso bem, além de desafiador, com uma carga muito emocional, muito emotiva entre nós. Luciano era fumante, trabalhava muito, se alimentava mal e guardava no peito muito estresse. Tudo isso reduziu para 20% a capacidade cardíaca do caminhoneiro. Nós temos que nos cuidar. Acho que a mensagem que fica é essa. Depois de tudo que ele passou, a condição que ele está, a vontade de viver que ele tinha, ele... Puxa vida, eu só precisava de mais uma chance, sabe? Aquilo era assim de... Como ver mesmo. Depois disso, ele e toda a família nunca mais acreditaram em dias comuns. Porque a vida nunca foi previsível. Hoje em dia, eu passo mais tempo com ele, assim, sabe? Dou mais valor, assim, né? Ter muita coragem, força, vontade de viver.